Então estamos aqui na rua 256 com a 254A na meia praia, no centro da meia praia inaugurando mais uma obra da De Valle Construtora essa construtora que está há mais de 10 anos no mercado e entregando hoje então a sexta obra inicialmente vamos falar com uma das sócias desse grupo maravilhoso De Valle a Lucy Vane que também é engenheira falando um pouco sobre essa obra, mais uma entrega de chaves hoje com uma presença maravilhosa de um público bem seleto que acreditou, que investiu na De Valle Então, é uma gratificação pra nós estar aqui hoje, muito gratificante conseguir entregar mais um empreendimento diante de todas as dificuldades que tivemos aí nos últimos anos na saúde, na economia, enfim né mas graças a Deus deu tudo certo os nossos clientes confiaram em nós e nós também conseguimos concluir o nosso trabalho da melhor forma e entregar pra eles o que a gente combinou, prometeu e cumprir com o nosso planejado estamos aqui entregando mais uma vez a obra antecipada pra conseguir viabilizar que os clientes possam vir antes da temporada e imobiliar seus apartamentos que todos estejam satisfeitos e que se surpreendam sempre porque a gente sempre se preocupa em oferecer o melhor em qualidade, em conforto desde o princípio dos nossos projetos é tudo sempre pensado da melhor forma pra estar dentro da previsão legal dentro das leis sempre documentado, incorporado seguindo todo o procedimento correto como é a forma que a De Valle trabalha sempre dessa forma Ok, então ouvimos agora a Lucivane vamos ouvir o esposo da Lucivane então agora o Nelson De Valle Nelson fale também um pouco dessa obra vocês sempre preocupados com a parte legal com a questão de fazer certinho eu desde o início do lançamento dessa obra participei junto com vocês sentamos várias vezes juntos trocando ideias e nós sentia que vocês tipo assim não tem tanta pressa com as coisas vocês querem fazer passo a passo mas tudo certinho então está aqui hoje o resultado dessa obra é isso aí Gilmar obrigado pela parceria você também lá no início acreditou na gente e você não imagina o tamanho que é esse dia de hoje o que representa isso para a De Valle é uma vitória que a gente tem que enaltecer porque a gente é pessoas simples estamos aí galgando o nosso espaço pouco a pouco sempre com muito critério como foi falado aqui a De Valle realmente vai numa tocada um pouco mais lenta mas firme fazendo com que seus clientes fiquem conosco não só nessa obra que sigam aí adiante nos próximos lançamentos que a gente tem na cidade em outros bairros também e só tenho a agradecer o dia de hoje o pessoal veio participou e estamos muito contentes e esperamos que isso se repita aí em outras datas também muito obrigado ok vamos falar agora com o o mano velho o Rodrigo né Rodrigo que inclusive é meu parceiro de viagem não deu muita coisa mas fizemos boas visitas na região de Benedito Novo na região de Indaial Rodrigo fale também um pouco dessa realização hoje vendo clientes felizes recebendo as chaves das mãos da construtora De Valle mesmo com a pandemia vocês continuaram crescendo sempre com os pés no chão e passos firmes Gilmar queria agradecer primeiramente a tua parceria a tua presença aqui hoje conosco pra nós é muito gratificante como eu falei antes e falo agora de novo participar dos sonhos desses clientes que estão aqui hoje satisfeitos a gente espera ter superado a expectativa deles com a entrega desse empreendimento de cada sua imunidade e como os outros sócios falaram ali a De Valle vai passo a passo é muito preocupada é com parte de documentação somos uma empresa familiar como você percebe e temos muita seriedade no que fizemos e estamos aí com grandes lançamentos futuros obras já iniciadas com antecipação como eu citei e tem muitos projetos pela frente o De Valle não para por aqui vai seguir por muitos muitos e muitos anos agradeço a todos vocês aí pela essa cobertura que você está fazendo com as coisas hoje vocês têm o Porto Valência aqui em andamento a obra e com lançamento no bairro Moretz que também estão vendendo bastante já bem adiantado nas vendas fale um pouco mais então dessas duas obras e já deixe também o contato para possíveis clientes é o Porto Valência é aqui na cabeceira da quadra da 258 com a 256 rendimento com 48 unidades temos 10 apenas para comercializar foi lançado em plena pandemia então é um sucesso de vendas já está na sua quinta laje com prazo previsto de entrega para dezembro de 25 mas a gente vai adiantar e o Gran Solario foi lançado agora início desse ano no bairro Moretz um bairro que mais cresce na nossa cidade um empreendimento com 75 unidades por sua vez que já está com 55% das suas unidades vendidas e vai ter um outro também que é com 90 unidades projeto aprovado estamos incorporando aí tem um outro estudo na gaveta em breve vai ser lançado bem central a meia praia também e como não posso deixar de falar o Porto Vila lá que já está entregue a gente tem unidades para se comercializar ainda de quatro suítes a gente está fazendo um decorado agora lá que está ficando muito bom em breve vamos poder levar os corretores para lá também o Porto Vila inclusive já está pronto é na quadra do mar na rua 317 e realmente ficou muito lindo que lazer maravilhoso móveis sob medida de alta qualidade de alto padrão realmente um show então vai ter agora um mobiliado para vender é isso sim vai ter porque como disse como a gente vê a necessidade dos clientes de chegar e ter dificuldade com o mobiliário com a parte de decoração então a Devale pensando nisso para fazer um melhor para o cliente já deixar um apartamento pronto mobiliado ou se quiser fazer um projeto novo a gente faz também e decora outro a gente tem cinco unidades lá disponíveis ainda ok agora vamos conversar também com o Vilmar Gilmar e Vilmar beleza Vilmar você não está tão sócio mas não está tão envolvido com a construtora porque você cuida lá da Instalagás uma empresa que está há muitos anos atendendo meia praia Itapema Perequê Porto Belo enfim fale um pouco aqui da Instalagás e da construtora também boa noite Gilmar obrigado pela presença a Instalagás é uma empresa que a gente iniciou em 1995 é a base de tudo isso aqui hoje então a empresa que está aí vai completar 28 anos no mercado a maioria das consultoras hoje são clientes nossos a gente tem cliente desde lá do início desde 1995 consegue manter isso não é fácil para uma empresa prestador de serviço poder manter o cliente sempre fiel mas é isso aí e a Devale é uma empresa que vem no mesmo ritmo com trabalho sempre bem feito com clareza com responsabilidade tentando fazer sempre da melhor maneira possível e hoje é motivo de festa para nós estar entregando o sexto empreendimentos aí da Devale completou 10 anos esse ano é muito satisfatório para nós isso ver amigos aqui conhecidos nossos aqui poder negociar vender para eles e cumprir o que a gente se propôs a fazer isso é muito gratificante muito obrigado Jumar ok então falamos com esse quarteto mágico aí maravilhoso a Lúcia Ivane o esposo Nelson o Rodrigo o Vilmar esse trio de ouro de irmãos Devale aqui então diretamente de meia praia do residencial Vale do Sol agora todo mundo com a chave na mão mais uma obra entregue da Devale é